Abertura Pessoal, chegamos então às 4h20. Vamos então voltar e finalizar nosso percurso com, porém, alguns tópicos que, apesar de breves, necessariamente, mas eles são importantes. Porque até agora nós falamos de textos, agora nós vamos falar de práticas, através de textos. Ou seja, a maioria das pessoas, a maior parte das pessoas que viviam aqui no Brasil, no período colonial, não sabiam nem ler, nem escrever, pelo menos... Mas tinha uma participação interessante em tudo o que nós acabamos de dizer, talvez não tanto através da leitura, da escrita, mas através da participação a eventos sociais. Através dessa participação a práticas culturais e sociais e religiosas, assim como vimos no caso do sermão, as pessoas podiam também, de alguma forma, se apropriar, receber, se apropriar da influência dos saberes psicológicos que nós acabamos de apresentar. Então, justamente eu quero falar um pouquinho de uma prática muito importante no Brasil, do passado e do presente, que são as festas. As festas mobilizam sensações, afetos e pensamentos. E aqui, epígrafe dessa apresentação, é um trechinho de uma fonte, da qual nós vamos falar, que diz assim, É um comentário que é feito em ocasião da descrição de uma grande festa que ocorre na Bahia. e cujo, digamos, um ator que participou da festa, também escreveu um texto descrevendo a festa e comentou que a festa estava tão boa, que o pessoal estava tão alegre, que a alegria parecia, que essa experiência afetiva da alegria lembra-se uma emoção. E aqui, interessante, entra o entendimento, entra a cognição. Era julgada algo além da natureza, algo quase sobrenatural. Então, aqui vamos entrar na discussão, na apresentação do que era a experiência das festas. Então, as festas são bastante estudadas pelos antropólogos, pelos psicólogos sociais e comunitários, pelos sociólogos. E também pelos psicólogos, de modo geral. Elas são práticas coletivas capazes, importantes, porque elas promovem as identidades. Através da afirmação de um sentido que é compartilhado pelos participantes. Então, elas colocam juntas as pessoas por uma compartilha de um sentido, de um significado comum, de um objetivo comum. E no Brasil, como já dissemos no começo, o país é uma mescla, as festas são efeitos dessas mesclas de tradições, em particular, indígenas, portuguesas e africanas. Apesar da condição de escravos, de não poder ter acesso à escrita, é incrível como a componente africana conseguiu imprimir, na tradição cultural das festas brasileiras, a sua marca indelévio. E aqui mostra também a força de uma identidade desses povos que estavam aqui, nessas condições tão desumanas. aqui algumas imagens de festas, de representações iconográficas de festas. Na colônia, nosso momento histórico, tem muitas festas, tinha muita festa. E festas à moda indígena, por exemplo, nos relatos dos jesuítas, aparecem descrições das festas, da maneira como os índios recebiam os hóspedes, através de processões festivas, com dança, oferecimento de comida, e muita música. Então, festas às modas indígenas. As festas lucitanas, ou seja, dos portugueses, nós já falamos da... acho que já falamos aqui, não queria me confundir, da festa de São João. É uma festa de origem, na verdade, é uma festa de origem muito antiga, na região do Porto de Portugal, de origem celta, antes da chegada dos romanos, ligada à colheta da uva, que faz o vinho, depois chegaram nos romanos, então ficou a festa devotada ao Rio Baco. Chegaram nos cristãos, então foi sincretizada, como a festa do nascimento de João Batista, porque essa data da liturgia católica cai em junho, e se tornou, então, quando os portugueses vieram ao Brasil, sobretudo veio muita gente do norte de Portugal, se tornou festa junina. E até hoje existe a festa junina. Então, essa é uma das festas mais de longa duração, porque também é uma coisa muito importante. Os conceitos, ao longo do tempo da história, os historiadores dizem que tem uma duração mais curta, mas essas práticas têm uma duração mais longa. Festas com influências africanas, a congada, que é a coroação do rei do Congo, uma festa belíssima que ainda ocorre em várias partes do Brasil, que não participou, vale a pena procurar participar. E aqui, muita gente estudou essas festas. Desde alguns, eu citei, como o Pierre Sanchis, mas muitos antropólogos, como o Carlos Brandão, estudaram nessas festas, e são muito importantes. Festas propriamente religiosas, católicas, como uma que foi relatada por um texto, escrito por um ator presente na festa, que chama Triunfo Eucarístico, e também como festas para a posse dos bispos, ou de autoridades. Aí também havia, se realizavam festas nas cidades. O Triunfo Eucarístico, na verdade, era, obrigada, era uma festa dedicada ao Santíssimo Sacramento. Então, era uma festa própria da liturgia católica, mas, por exemplo, no caso de um especial Triunfo Eucarístico, que é aquele que vai ocorrer no Ouro Preto, e que nós vamos discutir daqui a pouco, ela foi a trasladação do Santíssimo Sacramento de uma igreja que tinha sido, uma igreja para uma outra igreja que tinha sido reformada. Então, foi uma procissão que ocorreu para trasladar, de um lugar para outro, o Santíssimo Sacramento, mas nessa ocasião teve uma festa grandiosa, de três dias, muito importante. E, por fim, também festas cívicas, porque, apesar da colônia estar longe da metrópole, mas para tentar estabelecer alguns elos entre a metrópole e a colônia, além das exéquias, nós já falamos dos sermões de exéquias que ocorriam quando moriam a Gurei ou alguma princesa, também tinha festas cívicas. Então, durante o reinado, sobretudo do Dom João V e do Dom Pedro I, também tem festas importantes que ocorrem no Brasil, no Rio e também em Salvador, sobretudo em Salvador. Agora, essas festas, tem também documentação iconográfica delas, mas temos também algumas fontes escritas que relatam essas festas, porque como nós podemos saber que ocorreram, seja por fontes de arquivos, que dizem que a festa ocorreu, mas também por descrições mais pormenorizadas de como foram essas festas que são nas fontes. Quanto às festas indígenas, de fato, nas cartas jesuíticas se encontram bastante elementos, inclusive os jesuítas aproveitam bastante dessas festas, porque elas incluem, na verdade, fazem síntese, de alguma forma mesclas, entre as festas de origem indígena e as festas católicas. Então, incluem elementos da festa indígena nas festas religiosas. Isso, a Cheta e os outros fazem bastante. Mas também, o relato do triunfo eucarístico, escrito por um português presente em Ouro Preto, quando ocorre a procissão, chamado Simão Machado. O triunfo, a festa, ocorreu em 1732. E a edição do relato é de 1734. E aqui tem a capa do livro. E o Aureo Trono Episcopal, que é de um autor anônimo, que apresenta a posse do bispo de Mariana, descrita por um sujeito que estava presente. Foi um evento muito importante, porque a criação do bispado de Mariana foi um fato histórico importante. E uma coisa interessante, o bispo tinha vindo lá do norte. E como ele tinha vindo de mula, de cavalo, a pé, então, quando ele chegou, porque ele morava praticamente na região do Pará, quando ele chegou em Mariana, quase morto, porque a viagem tinha sido terrível. Mas quando ele chega, quase morrendo em Mariana, ele se chamava Frei Manuel da Cruz, era um monge que tinha sido escolhido para o primeiro bispo da nova diocese de Mariana, tem essa grande festa que é descrita nesse documento, Aureo Trono Episcopal. Na verdade, são festas incríveis. No meio tem um verdadeiro carnaval, com desfile, carruagem, tem de tudo. Teatros, sermões, danças. E as festas cívicas ocorridas na ocasião do casamento da princesa com o sereníssimo infante Dom Pedro. Então, as duas aqui relações a seguir, a relação do culto, etc., são escritas por dois autores, um é Antônio de Sarri e o outro é Manuel Cerqueira Torres, que presenciam o mesmo fato. A festa realizada na Bahia na ocasião do casamento que ocorre em Portugal, entre a... acho que a filha do Dom João V, junto com o Dom Pedro. Então, essa festa é relatada por dois autores. Então, nós temos... nós temos dois... praticamente duas interpretações do mesmo acontecimento. E aí, o que a gente encontra nessas festas? A prática... práticas realizadas também com o uso de dispositivos, dispositivos de aparelhos inspirados na arte da retórica, de qualquer forma. Destinados a mobilizar os presentes de forma que eles pudessem participar em primeira pessoa da festa e, sobretudo, tornar próprios o motivo da festa. Então, por exemplo, a união com Portugal, no caso da festa dos despossórios, então, a união com o rei, se sentir parte, portanto, de um único corpo, que seria a questão, então, da relação da colônia com a metrópole, ou, no caso da chegada do bispo, em se sentir parte do corpo social cristão, que é cujo bispo é uma personalidade muito importante, uma autoridade desse corpo, ou, no caso do triunfo ocarístico, também se sentir parte daquele corpo religioso, mas também social e cívico. Então, para fazer com que os presentes pudessem se tornar atores, precisava movê-los, precisava mobilizá-los. E aqui entra de novo em jogo a arte da retórica no sentido de pensar que, para que isso possa acontecer, tem que proporcionar, lembra, delete, então, atingir os sentidos, mover os afetos e também ensinar, docere, lembra, deletar, mover e docere. E assim também as festas buscam realizar isso de várias formas. Primeiro, a sensibilidade dos participantes. Nas festas são colocados um monte de dispositivos de várias naturezas para emitir estímulos sensoriais. São luzes, são as cores das roupas, dos tecidos utilizados, das flores, os sons das músicas, os odores, porque também são usadas pétalas de flores, então cheiros, o gosto, porque também são proporcionadas e distribuídas comidas. Todos os sentidos estão mobilizados de modo que os participantes da festa entrem dentro. São apresentadas figuras. Figuras ou imagens sagradas, estátuas, mas ainda também, ainda mais, figuras alegóricas personificadas por atores vestidos, mascaradas, então coreografias. Esses atores não apenas se apresentam, mas eles também realizam, digamos, coreografias, então teatro. E depois danças, então vários grupos, desde as irmandades, mas também grupos, por exemplo, no caso da Festa da Bahia, de corporações, de profissões, tipo os pedreiros, os pescadores, os, sei lá, os construtores, os professores, enfim, os vários grupos de profissões, ofícios atuantes na colônia, também se apresentam com danças e coreografias. E é lógico que todos eles são trajados de determinado modo e as coreografias e as danças também representam determinadas coisas. Por exemplo, representam, de alguma forma, o ofício que eles realizam para mostrar que ele é importante para a sociedade. Daqui também, tudo serve para mostrar a inserção do sujeito num corpo, num corpo cívico, num corpo religioso, num corpo social. E, por fim, as palavras, porque no meio também de todas essas festas sempre tem os sermões, não deixam de estar presentes. Os sermões e os poemas. Tem declamação de poemas. O pessoal que também sabe escrever poesias declama poemas. Então, a sensibilidade. As festas ativam a sensibilidade. Aqui alguns exemplos retirados rápidos, por causa do tempo, dessas questões, desses estímulos. Lisonjearam o gosto no brilhante de suas luzes. Então, o brilho das luzes. O rico das galas, o primor dos vestidos, as variedades das cores, se não suspendia, a certo é que admirava. As pessoas ficavam admiradas. Iam quatro meninos lançando para o povo dos palanques flores, globos de finobarro dourado com flores cheirosas. Então, o cheiro. Os sagrados bronzes, ferindo o ar, então, os bronzes dos sinos, estimularam afetos mais festivos, sendo os ouvidos a respeito dos repiques, os ductos, porque as almas se enchiam de espécies que lhes ocasionavam dar repetidas graças a Deus por tanta felicidade. Então, o som dos sinos, os ouvidos, as espécies, lembra aquelas espécies da sensibilidade que produzem representações, serviam para os presentes agradecer por toda aquela beleza que estava acontecendo. Pelas ruas, não se ouviam, senão músicos, instrumentos. certamente nem tinham gosto mais que apetecer, nem o juízo mais que admirar. Os repiques dos sinos de todas as igrejas se infundiam em nova alegria. A linguagem dos sinos, inclusive, é muito conhecida nas cidades mineiras, de tradição baroca, que nem São João de Rê. Os sinos tocam de forma diferente, dependendo da celebração. e servem justamente para comunicar sentidos. É a celebração das seis séquias ou é a celebração da festa e tudo mais. Então, aqui só para mostrar, então, a questão da sensibilidade. Aqui são imagens que se referem justamente a festas ocorridas no Brasil Colônia, aqui já no século XVIII, XIX, e tem algumas coisas do Debré. E não só, mas os afetos também são movidos. Então, é movida a sensibilidade, mas também os apetites sensíveis e inteligíveis. Aqui de novo, a claridade dos ares, isso, se não me engano a memória, esqueci de colocar a referência, mas deve ser do triunfo eucarístico. A claridade dos ares, a serenidade do tempo, a estrondosa harmonia dos sinos, a melodia artificiosa das músicas, o estrépito das danças, o adorno das figuras, a formosura na variedade, a ordem na multidão, das coreografias ordenadas, aqui sempre tem a ordem presente, lembra? Geralmente, influirão nos corações, uns júbilos, tão suave alegria, que a experiência a julgava a leia da natureza, o juízo comunicado do céu. Ou seja, aqui influirão é o passado antigo do português. Na verdade, é influirão. O que acontecia? Toda essa disposição de estímulos, podemos dizer, sensoriais, vai infundir nos corações uma alegria, e essa alegria faz pensar de onde vem essa alegria. E aqui, eles dizem, o juízo reconhece que isso vinha do céu, também Deus estava se alegrando com essa festa. Então, aqui, a ideia é que o corpo social também está conectado com o corpo celeste, místico, com o mundo além. Então, a questão dos afetos. No caso aqui, é o afeto da grande alegria. Mas também a cognição. Aqui de novo, não obstante o sentimento... Ah, e o que acontece? Aqui é interessante. tem uma hora da festa que vai chover e não estava prevista a chuva. Isso atrapalha, porque não vai poder fazer o desfile. No caso aqui do Triunfo, havia carruagens alegóricas para desfilar. Era, de fato, uma festa muito, muito, muito grande. Três dias de festa. na hora que devia ter o desfile das carruagens, com todas as personagens alegóricas nas carruagens, das danças e tudo mais, chove. E aí, nossa, e aqui, olha que interessante. Alguém começa a fazer pequenos sermões, discursos, para dizer o que está acontecendo. Como que Deus não está participando dessa festa? É a festa do triunfo eucarístico, então é uma festa religiosa. E aí, olha aqui como funciona o entendimento, no caso. Não obstante, o sentimento de momentânea decepção transformou-se em júbilo resignado. A população reuniu-se e houve discursos, palavras inflamados, atribuindo à chuva manifestações de contentamento e agradecimento de Deus pela homenagem e piedade. Quer dizer, Deus se comoveu e do céu ficou comovido até as lágrimas e daí choveu. Houve discurso que compia a contemplação se persuadiu que do impedimento desse dia se servia da natureza a providência de superior mistério quanto à chuva, julgando-a, muda a voz do céu antecipada a expressão de agrado. Então aqui tem toda uma operação de persuasão, do entendimento sobre o caráter providencial dessa chuva que aparece uma coisa chata mas que é transformada num sinal divino. Então, a função do entendimento. Em síntese, nas festas, o que ocorre. De novo, tem essa dimensão do psíquico como a interface entre o corpóreo e a dimensão mais espiritual da pessoa. todas as potências psíquicas são mobilizadas para favorecer o sentimento, a percepção melhor de pertencer ao corpo social e religioso que é protagonista da festa. Os corpos físicos são mobilizados também nessa perspectiva. E isso capta o quê? A integração das pessoas com a sociedade a que eles pertencem. E no caso é a sociedade colonial. Então, as festas são dispositivos muito importantes inclusive do poder político colonial para captar a adesão dos membros da colônia. Mas para isso, então, eles precisam também mobilizar com os seus aparados, coreografias e tudo mais a participação dos atores inclusive através da dimensão psicológica. aqui algumas referências, os textos que utilizamos no completo, depois vocês podem pegar isso, as fontes primárias, as fontes secundárias, sobre as festas, muita coisa, muito trabalho que está sendo realizado, mas talvez a figura mais importante, além do Câmara Cascudo que nós já citamos, é um intelectual ainda vivo que, se não me engano, mora em São Paulo e que deve ter feito 90 anos esse ano, o professor Tinhoron que é o grande especialista nas festas do Brasil colonial. Aqui algumas pesquisas que eu fiz junto com meus orientados um pouco sobre essa questão das festas. e, então, até aqui, o nosso percurso, digamos, através das fontes. Mas aqui surge uma pergunta. Qual a relevância desses saberes todos do passado no presente da cultura brasileira? Através da pergunta do Fernando, podemos já ver a descontinuidade que acontece a nível intelectual, podemos dizer, a nível da academia, das escolas, acerca desse conhecimento. Mas como que esses saberes todos chegaram ao presente? E aqui, ligando também a esse fato que eu disse, que esses saberes se comunicaram também através de práticas, e as práticas elas são, se colocam na longa duração, então várias dessas festas ainda hoje ocorrem, inclusive o próprio triunfo eucarístico de vez em quando é repetido na própria cidade de Ouro Preto, mas tem outras festas, como o Carnaval, que é herdeiro de tudo isso. Qual que é a relevância desses saberes? E aí tem uma coisa muito importante. O que que permitiu esses saberes estarem ainda vivos na cultura brasileira? É um grande dinamismo, que também é de natureza psicológica, mas é também cultural e social, que é o dinamismo da memória, em particular da memória coletiva. É um fenômeno muito estudado por um grande intelectual, que foi o Maurice Albivac, que descreve a memória coletiva como um grande fenômeno da transmissão cultural ao longo da história. O Maurice Albivac era judeu, então ele trabalhou muito a memória coletiva na tradição judaica, e, de qualquer forma, da cultura de Israel, de Israel contemporâneo também. E o que Albivac diz? Que a memória, essa memória em particular, realiza o trabalho, é o trabalho de reconhecimento e reconstrução que atualiza os quadros sociais nas quais as lembranças podem permanecer e, então, articular-se entre si. O que acontece? A memória não é apenas um fato individual, ela acontece nas relações sociais, nas comunidades. Então, quando a memória é compartilhada, por exemplo, numa festa, então, nesses gestos, por exemplo, realizados na festa, há uma transmissão de memória e uma articulação da memória. Então, através dos gestos realizados em conjunto, por exemplo, inclusive na preparação e na realização da festa, as comunidades que realizam a festa, cuidam, preservam e transmitem na própria memória de valores, de coisas importantes, de fatos que marcam a sua identidade para as novas gerações. Então, a memória funciona. Essa memória chama coletiva porque ela age através das práticas culturais que, por sua vez, são realizadas por grupos, por comunidades. Então, por realidades, agentes sociais. na construção da memória coletiva, no Brasil, trabalham nativamente todas as componentes da sociedade brasileira, todas, inclusive aquelas que se encontram numa condição de... como, por exemplo, as que se encontram na condição da escravatura, como são os africanos. mesmo assim, eles são partícipes ativos dessa memória. Vamos mostrar porquê. Todas as tradições presentes no Brasil, colonial, todas elas, todas tinham, de qualquer forma, um objetivo que era preservar a própria identidade. Os índios queriam preservar a própria identidade, mesmo durante o processo da colonização, buscam isso. Os portugueses queriam manter e afirmar sua própria identidade na colônia. Os africanos deportados e escravos querem manter de alguma forma a sua identidade, mesmo em condições adversas. E agora, é interessante ver que em todas essas tradições, a memória tem uma função muito importante. E a importância da memória nessas culturas todas é registrada pelos pesquisadores que estudam nessas culturas. Então, o que acontece? Através de lugares de memórias, mas também de práticas de memorações, de memória, todas essas identidades, todas essas populações exercem o trabalho da memória coletiva. O que acontece? A memória pela narrativa é constitutiva da identidade das comunidades indígenas. Até hoje, os antropólogos estudam o fenômeno da memória nas comunidades indígenas presentes no Brasil até hoje. na roda, por exemplo, os velhos contam para os jovens o que acontece e aconteceu na história da tribo. Quando chega o visitante, as mulheres contam para o visitante o que aconteceu na história da tribo. Ou seja, há, de fato, a memória através da narrativa, através da palavra. Na comunidade, depois vamos ver até um exemplo. A memória condensada em gestos, rituais e cantos é também mantida viva pelas comunidades africanas presentes desde o período colonial. E a Congada é um exemplo disso. Porque também é a coroação do rei do Congo e, de fato, o Congo foi um dos lugares, o Congo era o lugar em que havia rei mesmo, um dos lugares de onde vieram deportados os escravos. E também os próprios portugueses buscam manter a sua memória através de celebrações e festas, como dissemos há pouco. A festa de São João, mas também outras, como a Folha de Reis, a Semana Santa, e tudo mais. E aqui, aqui tem um texto de 1613, melhor, de 1615, de um padre capuchino francês que está no Maranhão está junto aos índios Tupinambás. E nesse texto ele fica admirando pelo exercício da memória que acontece na comunidade dos Tupinambás. Então, ele fala, o que mais me admirou foi vê-los narrar tudo quanto se é passado desde tempos imemoriais somente por tradição, porque tem por costume os velhos contar diante dos moços quem foram seus avós e antepassados e o que se passou no tempo deles. Então, grande exercício da memória. e a memória entre os africanos, os descendentes, afrodescendentes. Aqui um escritor brasileiro, século XX, o José Lins de Rego, no seu livro autobiográfico, Menino de Engenho, ele vai contar de uma figura que é típica do que de fato acontecia nas fazendas do Brasil, inclusive nas épocas anteriores, no período colonial, que é a figura das velhas amas que passavam de uma fazenda para outra. E aí ele conta de uma senhora que chamava Totônia. A velha Totônia de vez em quando batia no engenho e vivia de contar histórias, andando a pé de engenho em engenho como uma edição viva de mil e uma noites. Grande artista para dramatizar com uma voz que dava todos os tons às palavras, tinha uma memória de prodígio e recitava contos inteiros em versos, intercalando de vez em quando pedaços de prosa. Essa tradição de contar histórias e percorrer caminhos e contar histórias está presente na África, na terra de origem dos afrodescendentes. Então, é uma tradição que é transmitida aqui no Brasil, que é trazida aqui e é transmitida. Então, aqui de novo, a memória, através da narrativa. por isso o exercício da memória. E aqui é importante, porque voltando a nossos psicólogos que trabalhamos a memória, como é importante estudar esse processo psicológico também nessa dimensão da memória coletiva, porque ela é muito importante também do ponto de vista cultural e porque ela é transmissora de saberes. E, por fim, um texto de um psicólogo contemporâneo, um psicólogo social, Miguel Mafudi, que trabalhou justamente uma festa de origem portuguesa, que é a Folia de Reis, escreve o doutorado dele, mas depois um livro chamado Folia de Reis, Festa Raiz, e ele vai dizer justamente o que é o significado da festa da Folia de Reis, tendo em vista de novo o trabalho de elaboração da memória. Aprender o significado da festa é fazer memória. A memória possibilita tecer ali a relação com o antigo, tecer a experiência de relacionamentos com tantos outros, sendo os quais não teríamos acesso aos acontecimentos de um tempo distante. Possibilita reaver relacionamentos com os quais se pode construir uma ponte com o longínquo, através da qual o significado pode chegar ao presente, algo de valor, algo que realmente interessa a vida. Então, digamos, é nesse sentido da transmissão que a memória coletiva das várias tradições, nós começamos o trabalho desses dias dizendo justamente a presença de diferentes atores, de diferentes culturas presentes no Brasil colonial e que também continuam presentes no nosso Brasil contemporâneo, e a hipótese, então, que esses saberes todos possam ter tido um meio de transmissão e de elaboração, de apropriação através da memória coletiva. Isso lança uma hipótese de trabalho para os pesquisadores para verificar isso, evidentemente, no presente. E, por fim, uma questão. Dois historiadores da psicologia contemporâneos, o Ed Pickering e Alexandre Rutenford, se perguntaram uma questão vindo ao Brasil. Em que sentido a psicologia brasileira é mestiça? Seria uma psicologia mestiça? E aqui, eu gostaria só de terminar toda essa fala, de abrir depois o diálogo com vocês, colocando uma hipótese minha acerca dessa pergunta que os dois fizeram vindo ao Brasil e ouvindo também um pouco sobre a cultura brasileira e sobre a psicologia no Brasil. Então, a minha hipótese é que, assim, existe esse molde da cultura ocidental de matriz judaico-cristão, grego-judaico-cristão, que é colocado e transmitido no Brasil por diversos atores. Só que, nesse molde, ocorreu um processo peculiar de formação da cultura brasileira, da cultura brasileira assim como ela é. E aí, o que me remeto a leitura que o Pierre Sanchis, esse antropólogo do qual eu já falei para vocês, afirma como a porosidade das identidades. Ou seja, existem no Brasil diferentes posições culturais co-presentes que convivem sem, porém, que a convivência tire de uma a sua identidade própria, ou seja, não é exatamente um sincretismo em que um se confunde com o outro, porque as diversidades se mantêm, e, usando as palavras de Sanchis, essas identidades, essas posições culturais, se tornam porosas umas às outras, ediquecendo-se criativamente, reinterpretando-se mutuamente no interior do seu próprio ser, sem deixar de se afirmar em suas diferenças. Nesse molde, então, incidiram os saberes transmitidos, que vieram, então, desse processo de transmissão, e a forma usada, então, a importância da retórica dos seus dispositivos nesse sentido. E, o que foi essa forma? A prática da palavra ordenada, no sentido que a gente discutiu, oral, escrita, e o uso dos recursos retóricos como acomodação, trazido pelos jesuítas, mas de matriz grega e romana, sobretudo, uso das imagens verbais, das imagens mesmo, da composição de lugar, por exemplo, usados para mobilizar e ativar o dinamismo psíquico dos destinatários. Então, essa porosidade de identidade também se produziu através do auxílio desses recursos que foram trazidos no período colonial, foram usados e constituíram uma espécie de tecido ligado, ligando saberes a práticas. Nesse processo todo, há um papel importante do dinamismo psíquico, porque, como vimos, ele desempenha uma função fundamental entre corpo e espírito, entre corporeidade e cultura, configurando aquilo que o Sanchis, ao definir a cultura, define como um certo modo de ser, onde as diferenças, no caso do Brasil, como fios no tear, são compostas, entrelaçadas e acopladas. Por isso, a metáfora do tear, a meu ver, que é uma prática antiga, que vem desde as comunidades indígenas, é muito útil para representar o que é essa história dos saberes psicológicos no Brasil, mas também, a meu ver, um pouco a cultura brasileira no seu conjunto. E, por fim, eu gostaria de passar também as referências sobre essa última questão discutida e agradecer a mostrar o livro em que também há textos e do Piesa X, e do Miguel Mafu, de meus, e de outros psicólogos, historiadores da psicologia, em que se discuta essa questão da psicologia entre cultura e história, e se discuta essa questão da psicologia brasileira, em que tem esse texto do Piesa X, em que se fala da questão da porosidade das identidades. E, por fim, agradecer e aqui também colocar o meu endereço de correio eletrônico para, eventualmente, quem quiser continuar o diálogo também de outras formas, nós podemos fazê-lo. E aqui, então, antes de finalizar, agora nós temos ainda um bom tempinho, eu gostaria de abrir agora o diálogo com quem participou aqui presencialmente, também virtualmente, já tem também uma pergunta virtual que chegou pelo online, que eu gostaria também aqui de responder, e aí também continuar essa tarde, ouvindo também um pouco as vossas considerações. E agradecer, desde já, mais uma vez, muito, vocês, a presença de vocês, a presença dos nossos técnicos, a Cláudia e o Sérgio, que nos auxiliaram aqui, e o Jorge, que não está aqui, mas que esteve aqui nos dias passados, nesse trabalho todo do IAC, possibilitou acontecer tudo isso, e como disse no começo do CNPq da FAPESP, sendo os quais, nada disso seria possível ter sido feito. E, nesse sentido, afirmar a esperança que isso possa ter continuidade hoje, mesmo num momento tão difícil, das finanças brasileiras, da economia brasileira, mas dizer que sem essas ajudas, essas ajudas, essa pesquisa é impossível, ela é necessária para o país. Enfim, mas, vamos lá. Talvez, podéssemos ler, porque isso chegou há um tempinho, a Cláudia colocou aqui o texto da Cecília, que está escrevendo para a gente, está assistindo online ao evento, ela está comentando, dizendo que gosto muito da abordagem a partir dos textos fontes, isso, de fato, é o método da história, da historiografia, ela se baseia mesmo a partir das fontes, não teria trabalho histórico sem fontes. Assim, comenta Cecília, nossos estudos ficam menos ideológicos e têm chance de serem mais verdadeiros. Concordo totalmente. é importante se ater as fontes, porque as fontes são as vozes de quem passou, como disse o Michel, desertou nesse belíssimo livro, Escrita da História, num capítulo que chama Operação Histórica, ele diz, bom, os atores do passado são mortos, os autores das fontes que nós encontramos nos arquivos, nas bibliotecas, já morreram, mas são as vozes, os vestígios que eles nos deixaram, com os quais nós podemos dialogar. Então, o primeiro trabalho, a primeira responsabilidade do historiador é ouvi-los. Bom, comenta ela, fiquei impressionada com a defesa que o Feliciano faz da intelectualidade feminina e me lembrei de uma das cartas do padre Acheta em que ele descreve a rotina do Pato do Colégio, aqui no centro da cidade, em que homens, mulheres e crianças, enfim, todos são alfabetizados em Guarani, português e latim, inclusive as mulheres, é verdade. E penso que teria acontecido com a história do Brasil se na expulsão dos jesuítas o seu intelectual como Feliciano tivesse tido mais voz. É, de fato, é legal o estudo da história porque nos proporciona esse exercício de imaginação. O que poderia ter sido? e quando se fala do porquê estudar a história, os historiadores vários falam nisso. A história serve também para pensar isso, as possibilidades que a gente teria tido e que não escolhemos, não foram escolhidas, foram escolhidas outras possibilidades. Isso é um exercício muito importante ao pensar o presente e ao pensar o futuro. primeiro, serve para pensar que nada é assim, não existe, não há fatalismo. Na verdade, a história se faz pelas opções dos homens. E, portanto, também a história pode ser modificada, pode ser transformada e o futuro pode acontecer e podem acontecer inúmeras possibilidades. Então, para retirar um pouco aquele fatalismo que ainda às vezes vigora, que tira o protagonismo, por exemplo, das novas gerações com relação ao futuro e ao presente. Então, nesse sentido, é importante pensar o que poderia ter sido, por exemplo, a América Latina se não tivesse sido destruído os 30 povos, por exemplo. O grande experimento que os jesuítas vão fazer junto com os guaranis naquela parte do continente que abrange uma parte da Argentina, o Paraguai e o Brasil e o Uruguai, onde aconteceu ao longo dos 150 anos a história dos 30 povos. Quem sabe? Sem dúvida seria uma outra história. Sem dúvida se falaria guarani no país. mas é a mesma coisa o Feliciano. Eu devo dizer uma coisa interessante. Essas fontes, a gente deve visitar e revisitar também ao longo do tempo da nossa vida. Porque, por exemplo, no caso do Feliciano, dos discursos do Feliciano, eu li e trabalhei essa fonte no meu mestrado. Mas depois retomei essa fonte muito mais recentemente, dois, três anos atrás, porque me pediram um trabalho e eu escolhi fazer um trabalho sobre ele, que é até aquele que está citado nas referências. E aí, naquele momento que eu relia o Feliciano, o Brasil estava naquele borburilho da crise toda, da corrupção, os problemas todos. E aí, ao reler os discursos do Feliciano, assim, eu, nesse momento, se eu estava me dando conta, nesse momento histórico do presente, eu estava pensando a alguns problemas do Brasil. Por exemplo, a como o fato que a escravatura por vários séculos, todo o sistema econômico do Brasil ter sido moldado pelo trabalho escravo, é um problema ao pensar o trabalho no Brasil, inclusive de hoje. Até porque ainda no Brasil de hoje também há o trabalho escravo, mas também o sentido do trabalho, o valor do trabalho. E aí, quando comecei a ler o Feliciano, e vi o que ele fala no seu discurso sobre a importância de fazer que os filhos trabalhem, aqui não é a história dos saberes psicológicos, por isso que não falei disso antes, mas no discurso ele fala, olha, é muito importante educar os filhos ao trabalho. e ele está escrevendo no momento em que a maior parte dos ricos aqui no Brasil consideravam o trabalho uma coisa indigna, que devia ser praticada pelo escravo, e então os próprios filhos não deviam trabalhar. E o Feliciano faz uma crítica profunda a esse sistema que está se constituindo naquele momento histórico dele, baseado no trabalho escravo. ou no acúmulo indivíduo das riquezas, como ele mesmo, no trecho que eu citei. Então, aí eu me dei conta, caramba, ou ele fala de relações, da importância das relações familiares no momento em que, na verdade, a sociedade brasileira havia vários problemas a respeito, do ponto de vista do tecido social. E aí eu me dei conta como é importante esse autor, como esse intelectual se deu conta de um monte de problemas que a gente vai ver agora, ainda ativos. Na verdade, uma série de problemas do Brasil, ele herda, desse passado longínquo. E como quase ninguém conhece o Feliciano Joaquim de Sousa Nunes. Então, como a fonte, ela é riquíssima, porque a gente vai descobrindo a riqueza da fonte, inclusive, ao longo do tempo, e como realmente o Feliciano devia ser um intelectual mais conhecido, junto também com o compêndio do peregrino, etc., todas as fontes que nós citamos. Então, para mim também, todo esse trabalho sobre o saber psicológico serviu mesmo para entender a riqueza da cultura brasileira como um todo, para além da psicologia. E aí eu gostaria de dizer isso, ela precisa ser mais estudada pelos historiadores da cultura. E não, assim, não podemos só ficar no estudo dos outros, daquilo que vem de fora. Não, é importante também, mas é importante também estudar aquilo que foi produzido e resgatar as fontes que nos transmitem essa história, essa produção. Então, obrigada, Cecília, por essa consideração, que também permite falar um pouquinho mais, me permitiu falar um pouquinho mais das fontes. Bom, pronto, agora vou ficar calada e espero que vocês falem um pouquinho também. Também, o que vocês acharam desse percurso, evidentemente, se foi útil questionar? Olá, boa tarde. Meu nome é Guilherme e eu queria voltar primeiro um pouquinho na questão sobre o tempo. que foi uma coisa que me deixou bem curioso de querer saber mais. E é até mesmo ligar a questão que se fala sobre a passagem do tempo e que o tempo também seria uma maneira de você conseguir ter aquele alívio do problema psicológico. E, no caso, eu já fui ligando com um pouquinho de coisas fora do Brasil um pouco a mais, que fogem um pouco, mas é uma coisa que eu gostaria de fazer essa pergunta porque eu acho que faz muito sentido. A gente tem obras que nem Noites Brancas e até Osimandias, que são obras que contam sobre uma melancolia, elas contam sobre um mal da solidão e por aí vai. Só que, que nem Noites Brancas, uma coisa que me impactou quando eu li pela primeira vez foi quando eu descobri que naquele lugar que se passa Noites Brancas, em São Petersburgo, é totalmente, tipo, são seis meses de dia, seis meses de noite, por isso, causa do título. E aí eu ligo novamente com o Brasil. Como que isso, como que esses autores, eles podem ter sido afetados pelo clima brasileiro e até mesmo pela viagem, até porque a noção de tempo deve ser superdiferente. Hoje em dia, você faz um Brasil-Portugal muito mais rápido do que se fazia Brasil-Portugal antigamente. Eu gostaria primeiro de abordar essa questão de como que o tempo, a passagem do tempo e até mesmo o clima alterava o pensamento desses autores. Oi, que perguntas lindas, né? Parabéns pelas perguntas, né? Olha, vou começar pelo ponto mais fácil que é a questão do clima, né? Porque o clima, a referência ao clima do Brasil é muito frequente em todos, em vários dos autores que nós conhecemos, né? Aqui nesse curso. Por exemplo, nas cartas jesuíticas, né? E aí é muito legal porque as cartas jesuíticas, a maioria das cartas, dos autores das cartas, transmitem uma imagem, de alguma forma, muito positiva do clima do Brasil com relação à sua vivência. Dizem, aqui eu fico melhor, né? aqui é possível, assim, tem só, enfim, tem toda a referência à beleza também da natureza devido ao clima, né? E ao bem-estar proporcionado pelo calor, né? Embora, como eu disse, quando eles se deslocam depois para o sul, ou seja, para a região nossa, aqui de São Paulo, também aparecem nas cartas de Acheta referências à dificuldade de subir a Serra do Mar quando chove, né? Ao frio que eles passam em São Paulo, na cabana, porque não é que eles vão morar num palácio, quando eles começam aqui no pátio, naquilo que hoje é o pátio do colégio, a primeira, assim, moradia junto, né? Com o grupo, né? Do Tibirissá, eles moram numa cabana, então, o Acheta fala que eles passam frio, que dentro tem o fogo, né? Para, que dormem, né? Com o fogo para poder se esquentar, então, tem muita referência ao clima do Brasil e também uma coisa muito legal, né? Sobre isso até eu fiz até uns trabalhos. Eles usam também nos sermões, tem muitas metáforas, tem muitas imagens verbais utilizadas nos sermões sobre o clima do Brasil. Então, assim, isso também está presente, inclusive, vive no uso da retórica. Depois, saindo dos jesuítas, o Nuno Marques Pereira fala do clima do Brasil, e o Nuno Marques Pereira também, eu não aprofundei aqui, porque ele usa a teoria dos temperamentos, mas para falar especificamente de doenças físicas, como a gente está falando de psicologia, não citei isso, mas o Nuno Marques Pereira, no compêndio, ele segue a teoria hipocrático-galênica, então, ele também fala do clima, porque na teoria hipocrático-galênica, lembra-se, os quatro elementos são os elementos do cosmos, e os humores, e os temperamentos são influenciados pelo clima, pela geografia e tudo mais. Então, o Nuno também faz referência ao clima do Brasil, o Francisco de Melo Franco, nos elementos de higiene, faz referência ao clima do Brasil, e aí, ele tem uma visão um tanto negativa, porque ele vai dizer que no calor as populações brasileiras são mais frouxas, enfim, são poucos adaptados aos exercícios militares, e tem uma visão um pouco negativa do excesso do calor do clima do Brasil, mas ele fala bastante do clima do Brasil também. Então, na verdade, o Brasil aparece nesses textos através do seu clima de muitas formas. Agora, a geografia também, tudo que é o contexto, aparece muito nesses textos, que a gente não falou sobre isso, porque não é o objetivo, mas aparece. Agora, a questão da temporalidade, aí tem muito a ver com o psicológico, então, de fato, é muito interessante o que você diz. Primeiro, nós falamos, lembra que nós falamos no começo, daquele historiador François Sartog, que fala dos regimes de temporalidade, ou seja, da maneira como, ao longo do tempo, as comunidades vivem o passar do tempo, o sentido psicológico do tempo, a vivência do tempo. Ele fala do regime de temporalidade, da história magistra, da história que faz, vê no passado a referência, da história, o regime moderno, que é voltado para o futuro, e o regime que é voltado para o presente, que é focado no presente. certo? Então, o que acontece? A maneira de pensar, de viver o passado do tempo melhor. toda essa percepção que o tempo tem a ver com a pessoa, que tem a ver com a subjetividade, foi descoberto, de novo, a primeira reflexão sobre isso, nós encontramos em Agostinho de Pona, nas Confissões. Tem uma parte das Confissões em que ele vai dizer que o tempo é uma experiência subjetiva. Tanto que o François Sartog, quando ele vai falar sobre o regime de temporalidade, fala em Agostinho. Então, essa concepção do tempo como muito importante para a elaboração psicológica, que está presente nesses autores todos, tem muito a ver com a influência do Agostinho de Pona nessa tradição, nessa matriz cultural que foi transmitida aqui no Brasil. Então, todos esses autores citados têm essa consciência da importância do tempo para a percepção de si mesmo, como podemos dizer. É claro que também todos eles estão ainda naquela visão da história magistra, ou seja, para eles, o passado é uma referência muito importante para pensar o próprio presente e para planejar o futuro. futuro. E, quando se vive essa dimensão da história magistra, como ela se remete ao passado, o passado do tempo também é vivenciado de uma forma, podemos dizer, mais vagarosa, justamente porque o passado é ainda determinante, então ele está muito ligado ainda ao presente. A aceleração do sentido da percepção do tempo começa com o regime moderno, a ideia do progresso, então, na verdade, o homem precisa correr para chegar lá, e com o presentismo que é o nosso momento. Então, aqui o tempo é tido como mais rápido, o passar do tempo é sentido de uma forma mais rápida e no caso do presentismo o tempo realmente foge, a gente não tem mais tempo. Aliás, a expressão não tem o tempo é uma expressão típica de Sartor do presentismo. A gente não possui mais o tempo, ele que nos comentaria. Exatamente. Então, além disso, como você mesmo disse, isso aqui nós podemos imaginar que o passar do tempo também por causa não há aceleração, porque os mundos são ainda de qualquer forma, para chegar a uma carta demora seis meses. Então, o passar do tempo também é diferente por causa que não tem as conexões entre os homens nos vários lugares do mundo são mais lentas, podemos dizer. Então, isso tem uma incidência também na vivência, eu imagino que sim. Embora, isso é o que a gente pode imaginar. agora, tem um ponto importante que, aí remetendo essa questão da temporalidade com a psicologia moderna, aqui, que é a consideração de um autor russo, muito importante, um psiquiatra, um psicopatólogo, ou seja, um fenomenólogo, chamado Eugênio Minkowski, que escreveu um livro muito importante que se chama O Tempo Vivido, e cuja leitura do adoecimento psíquico, o Minkowski vai trabalhar com patologia mental, então, com doenças, adoecimento psíquico. Ele vai dizer que, na verdade, na leitura dele, o adoecimento psíquico se dá por uma distorção da temporalidade, exatamente do sentido da elaboração da temporalidade. E justamente com o desequilíbrio da relação entre o passado, o presente e o futuro na subjetividade humana. Então, é muito interessante, porque, quer dizer, é verdade que a questão da temporalidade é algo fundamental para a própria psicologia. E esses autores todos estão alertando para algo que é também muito atual, ou seja, a elaboração da experiência se processa diante do tempo. E depois, evidentemente, toda a psicologia também é de matriz existencialista, e que, portanto, em parte, pelo menos se inspira no Heidegger, no ser o tempo do Heidegger, também tem essa presença muito forte da temporalidade na elaboração psicológica. Celeste? Celeste? Obrigada, obrigada. Eu sou Celeste. eu queria voltar à festa de São João. Na verdade, ela não tem nada a ver com o vinho. Ela marca o equinócio de verão. É o começo do verão e as festas, não é? Os folguedos em torno das fogueiras. Mas é engraçado, porque quando isso chega ao Brasil, aqui no Hemisfério Sul, não temos nenhum equinócio de verão. é uma apropriação assim pelo avesso. Não sei que desdobramentos isso poderia ter. Como desdobramentos? Como poderia ser interpretada aqui? Porque não tem mais a ver com... Não se está festejando a verdadeira origem do equinócio. Não, mas então, mas isso depois foi... Na verdade, houve modificações da origem da festa. a partir... Eu acho que tem muito a ver justamente com essa necessidade da comunidade lucitana manter a sua raiz. Embora que estejamos do outro lado, mas manter a memória daquela raiz pode ter feito com que se encontrassem outras motivações para manter a festa. Isso foi uma canab... O casamento caipira... Canibal. Foi uma canibalização. Sim. Quer dizer, por exemplo, a introdução de outros motivos, como, sei lá, o casamento caipira, sei lá, né? Mas eu entendo... Me parece que... Eu não atinei ainda com o significado do São João aqui no Brasil. Mas porque o São João já está em Portugal, em Braga. Pelo menos se eu estive em Braga, lá tem... Tem... Na festa junina de Braga, a figura do nascimento do São João, porque o nascimento é justamente o 24 de junho. De junho, então. E o baco também está presente lá em Braga. Sim. Então, não sei por que que veio, mas... Não porque o vinho vai ser colhido em outubro. Sim, é, em outubro. Porém, de alguma forma, eles colocaram isso também por algum motivo. É, de festejar a chegada do verão. Provavelmente. E daí, talvez, se aproveitava para beber um pouco mais. Não sei. Isso, na verdade, agora aqui, os antropólogos estudaram muito, inclusive o Pia Sanchis. Esse livro que eu... Ah, não tenho aqui, que está no slide de ontem. É sobre o Arraial... Como é que ele chama? Enfim, é o livro do Pia Sanchis sobre a festa de São João. Aqui no Brasil. Não, ele estuda em Portugal, mas é claro que, como ele também ao mesmo tempo, faz essas comparações com o que acontece no Brasil. Interessante isso. Mas eu entendo que, assim, o que acontece no Brasil, essa festa é transmitida e a comunidade portuguesa faz questão de dar continuidade a ela para manter a sua identidade, mas também se enxertam outros elementos que são brasileiros. É, é isso mesmo. São novos. Que nem na Folha de Reis. Isso equivale aqui no Brasil ao começo do inverno, não é isso? Sim. Mas tem o nascimento do São João, que é o 4 de junho. Interessante. É. Outra observação é a respeito, acho que, de uma citação feita no final do Sanktis, não estou certa, de quem faz, de quem diz que estabelece a pergunta. Seria a psicologia brasileira mestiça. é dele. Sei lá, isso é uma visão minha agora, não sei se faz sentido. Quando se traz à baila a obra do Darcy Ribeiro, em que ele fala que o povo brasileiro está em processo de caldeamento. Então, dessa perspectiva, não seria ainda uma psicologia mestiça. caminha para lá. É, na perspectiva do Darcy Ribeiro, mas que não é... Então, não é a minha, é assim, não é? Então, eu vejo o Brasil, neste momento, como um mundo diverso, que é diferente de ser mestiço. Acho que o mestiço implica um caldeamento que ainda não chegou a termo. É, então, repito, na visão do Darcy, seria isso. Ao mesmo tempo, eu penso assim, de um ponto de vista mesmo simples, de origem, ou seja, de fato, nesse país, conviveram nesses povos, se mesclaram. Então, se a gente pensa a origem, o termo... Estão se mesclando. Estão se mesclando e depois chegaram outros povos se mesclando também a esses povos de origem, tipo os imigrantes europeus, os imigrantes japoneses, coreanos, chineses, e continua. O Brasil... Então, nesse sentido, é verdade, ele é sempre... Quer dizer, é uma realidade que sempre vai se fazendo. Mas como aqui a gente estava se fatiando dessa realidade no passado, um pedacinho de história, essa história já se foi. mas já nessa história que se foi, que passou, tem uma mescla. Agora, se a gente, por exemplo, fosse estudar hoje os saberes psicológicos, porque é possível fazer isso, estudar os saberes psicológicos na cultura popular brasileira do presente, aí acho que teríamos realmente muitas outras coisas novas que entraram por causa do aporte desses outros... desses outros processos mesmo, de migração. Então, nesse sentido, sem dúvida, é que a gente pegou um pedacinho do tempo, fatiamos, se pode se dizer, o tempo, estudamos aquele período distante. mas acho que ele queria dizer alguma coisa sobre... queria comentar. Eu ia até chegar nessa questão um pouquinho mais tarde, porque ia para aquela parte sobre o estudo que estou fazendo sobre a psicologia dentro da Umbanda e tudo. Eu acho que um dos motivos... Acho... Não posso dizer que eu acho, mas um dos motivos que eu vejo que, por exemplo, as festividades juninas continuaram vem do elemento africano. Porque, se a gente for relacionar realmente os orixás africanos com os santos católicos, naquele sincretismo que houve, naquela incorporação que se houve, isso no canomblé. Chegando na Umbanda, realmente, a gente interpreta os santos católicos como uma das formas que aquele orixá deve ter vindo na Terra. Mas, com essa explicação, a fogueira de São João é um elemento que se tinha na África. Um elemento parecido. Então, a fusão desses dois elementos provavelmente deve ter, vamos dizer assim, conservado a tradição tanto para os portugueses como para os africanos. e é nessa questão que eu gostei de chegar na parte sobre a memória coletiva. Que a memória coletiva não é só, acho que, dos povos. Então, não é só sobre o elemento branco, o elemento indígena, o elemento negro, o elemento asiático. Eu acho que também é a memória coletiva desse povo que estava unido ali. Porque, mesmo ele competindo um com o outro ou até mesmo vivendo em harmonia, eles ainda formam uma memória coletiva. Não tem como deixar de você ter uma memória. E, continuando, na questão sobre preservar a própria identidade e sobre a psicologia brasileira. Ser mestiço em que sentido? Isso, eu acho que eu vou conseguir realmente em um estudo que eu estou planejando sobre a Umbanda. Porque a Umbanda ela realmente mistura vários conceitos psicológicos de várias religiões em uma. Então, eu acho que talvez seja um meio. E, assim, é uma provocação que eu me faço, porque, realmente, do começo do curso para cá, eu aprendi muita coisa. Admito que eu era 99% leigo em questão em questões sobre psicologia. Um pouco que eu sabia era um mínimo que eu conversava com amigos que são psicólogos e tudo. E, agora, eu consigo já ter um pensamento do que eu preciso fazer, do que, como eu vou chegar. E essa questão, essa provocação final, essa hipótese final, ela é simplesmente perfeita. Ela encaixa perfeitamente. Então, eu já queria agradecer de já por isso. Obrigado. e, assim, sem dúvida, o Pierre Sanchis vai ser um mestre para você, porque ele trabalhou muitíssimo o Umbanda. Para ele, é, de fato, a religião brasileira, justamente, única, por causa desse fenômeno de sincretismo que você acabou de dizer. Então, ler os textos dele vai ser muito útil para o seu trabalho. Eu queria voltar em uma questão, na verdade, duas, tanto a questão da mestiçagem da psicologia brasileira, quanto a importância dos estudos em história da psicologia. Vou contar uma coisa que aconteceu, eu fui para uma mesa no encontro, e, quando eu acabei de falar, o colega disse assim, bom, agora que você fez esse pano de fundo do que é a psicologia, agora eu vou falar de algumas coisas mais importantes. E acho que aí tem uma concepção extremamente errada sobre estudar a história da psicologia. Primeiro que, quando a gente faz esse estudo, a gente está falando de uma história do presente. Eu acho que é sempre isso que eu penso, na verdade, a gente faz a história do presente. Essa é a primeira, uma primeira observação. A questão da, me parece, da mestiçagem da psicologia, quando a gente começa a pegar autores, e aí eu vou usar o Arthur Ramos, porque eu acho que é um autor que mostra muito disso, o Arthur Ramos vai fazer um percurso teórico bastante amplo, mas ele vai pegar ao mesmo tempo Freud, Jung, Kurt Levin, e um conjunto, Floyd Alport, um conjunto de autores, ele me parece, pelo menos até agora, me parece que ele não faz disso uma leitura dogmática, ele faz crítica ao Freud, por exemplo, ele elabora um conceito de inconsciente primitivo ou ancestral, e ele faz uma crítica à noção de inconsciente em Freud quando aplicada somente ao indivíduo, ele está falando de uma memória ancestral que é transgeracional e que se mostra presente nas formações culturais, então no folclore, nas festas e tudo mais. E aí a noção de identidade social que também é importante para o Arthur Ramos. E aí eu acho que é aí onde eu queria chegar. Porque me parece, na leitura que eu fazia dos sermões do Vieira, e eu fui pegar especificamente o sermão de São Roque, porque me parecia que era um sermão importante para discutir a noção de adoecimento. E aí a gente via que o adoecimento estava, ou pelo menos de onde eu cheguei, me parecia que a noção de adoecimento estava atrelada em diversas dimensões da vida social. Então, o adoecimento ligado à vida política, as relações familiares, e os sermões, naquele momento, ele tinha, como eu disse na minha leitura, ele também tinha uma função, que era meio modular as próprias relações sociais, as relações do indivíduo consigo mesmo, quando entra em questão o conhecimento de si, e também modular as relações sociais. Então, com isso, eu quero chamar a atenção para essa dimensão tanto do poder relacionada também a isso, na medida em que, inclusive, o homem precisa reencontrar sua natureza. E sua natureza é transcendental, ela é servir a Deus. Então, me parece que tem uma forma de modulação. Na psicologia, no século XX, ainda continua uma certa tentativa de modulação do comportamento, ainda que o que sustente isso seja outra coisa, seja a ciência, ou a ideia de ciência, e tudo mais. Mas há também essa forma de modulação. O que não impede, quando a gente olha, pelo menos, assim eu tenho pensado, quando a gente olha para isso, sobre os estudos dos saberes psicológicos, a história dos saberes psicológicos, eu os considero também fundamental, ainda relacionada à ideia do presente, como formas que possibilitam a gente a talvez desconstruir a colonização ou descolonizar alguns saberes, quando a senhora mesmo disse que, com a expulsão dos jesuítas e a formação das universidades, a entrada do positivismo e de toda a racionalidade europeia, o que se tem é a exclusão de alguns saberes. Acho que voltar para isso, para esses saberes, é uma forma de compreender as formações, a formação da sociedade brasileira, mas também, ainda que reconhecendo uma dimensão do poder que existe aí, porque, afinal de contas, era uma colônia, uma colônia de exploração e etc. Mas, ainda assim, é importante para a gente compreender a formação do imaginário brasileiro. E que é algo que parece que vai ser tão importante no século XX que é a questão da identidade nacional. E aí, eu fecho, é engraçado que, em um dos semões do Vieira, o Vieira diz assim, ele pregando na Santa Casa, e ele diz, ah, o Brasil é um imenso hospital, porque ele está falando das tentativas de escravização dos índios, das corrupções e um conjunto de coisas. E aí, a gente tem um médico no começo do século XX, que vai dizer a mesma frase, o Brasil continua um imenso hospital. Ele sabe porque ele tem leu o Vieira. É, mas eu estou falando dessa, eu também estou, claro, provavelmente ele leu o Vieira, mas essa passagem curiosa, assim, de que isso não deixou de ser uma questão, a própria identidade, na formação política do Brasil, ela não deixa de ser uma questão e que perpassa, na verdade, o século XVI, XVII, chega no século XX na medicina. Perfeito. Fernando, ontem nós falamos sobre o Vieira, ontem, anteontem, agora já não me... Não, acho que foi ontem, e a gente citou no Unicipe... É, 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 a questão do Vieira, ontem nós falamos sobre ele, e essa preocupação do Vieira, através da palavra, de articular e constituir, claro, corpo social e político, então, a pregação tem uma conotação política muito importante, é, 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 sempre presente em Vieira, tanto que ele se diz o médico, né, das almas e dos corpos, incluindo no corpo, corpo social, político, né, então, de fato, tem essa, essa visão que depois, mais tarde, né, a gente mostrou, a própria medicina vai assumir com a higiene social esse papel, né, de ser a medicina também da sociedade, do corpo político do país, né, então, sempre tem, né, não saber essa posição também, essa ligação com a questão do poder, né, e da ação, né, o tempo todo, né, mas como você disse, né, é interessante ler, resgatar esse passado, porque lá nós encontramos raízes, usando uma expressão do Vieira, e do bem do presente, das coisas boas que o Brasil tem no presente, mas também dos males do presente, né, também dos males do presente, né, se a gente encontra no passado, sei lá, a raiz da festa junina, que é uma coisa bacana, mas também encontra, né, a questão da corrupção ou da violência, né, da escravidão, né, e a gente vê, né, que é um país que no 2019 ainda não conseguiu, né, superar, mesmo sendo, assim, um país em democracia, as diferenças, as desigualdades sociais, isso é, evidentemente, uma herança da escravatura, né, não tem dúvida, né, e do colonialismo, né, então, de relações injustas, né, então, quando a gente relê, por exemplo, textos como os sermões do Vieira, isso ajuda muito, né, por isso, eu acho que, nesse aspecto, aí pensando também na própria psicologia, né, porque eu acho que uma das questões, né, que também, que moldou um pouco os meus estudos é essa pergunta, mas como a psicologia pode ser útil para o país, para o Brasil, né, era uma grande pergunta presente em alguns psicólogos, como o Inácio Martín Baró, psicólogo social espanhol, mas que morreu em Salvador, né, foi morto, né, justamente em busca de uma psicologia latino-americana, né, a serviço de Latinoamérica, né, e no caso do Brasil, então, como a psicologia pode ser realmente construtiva, né, e não apenas ligada, sei lá, a relações de poder, de controle, né, como muitas vezes acontece, mas ela pode realmente construir o país. E para isso, é realmente importante conhecer a história da psicologia, como você disse, não é um apêndice, não é uma curiosidade de alguns eluditos, todo psicólogo, se fosse, digamos, se refletisse, né, exercendo o desengano, né, sobre o próprio trabalho, sobre a própria ação, talvez pudesse perceber que é muito importante conhecer bem o contexto em que você vai atuar, a cultura em que você vai atuar, e para isso a história ajuda muito, né, então, nesse sentido, é um desejo, né, que a gente tem que os jovens psicólogos, né, brasileiros, também continuem, também dando, assim, continuidade também a esses estudos históricos em psicologia, né, a gente, aproveito para falar um pouco, fazer o marketing, né, nós temos uma sociedade brasileira de história da psicologia, né, fundada em 2013, né, e que todo ano também faz encontros, faz congressos, e que congrega bastante, quer dizer, bastante não, porque é ainda um grupo pequeno, mas um bom número de jovens pesquisadores na área, e o nosso desejo é que isso continue no país, para poder ajudar a psicologia a servir o país, né, a servir o povo, né. Muito interessante esse conceito que para mim foi uma novidade, traz a descontinuidade. Espera, que vai chegar. Eu gostei, achei interessantíssimo esse conceito do Bento Prado da descontinuidade. isso explica muitas coisas. Ele dizia que era, tinha sido o mestre dele, que era o João Cruz Costa, fui professor de filosofia aqui na USP, que dizia isso, e aí o Bento Prado, é verdade, eu acho que isso explica muita coisa. É uma hipótese de trabalho interessante, né. de certa forma está conectado com alguma coisa que a gente observa, da tendência de um brasileiro destruir o passado e começar a partir do zero. Sempre. É um problema esse, porque se fazem muitos zeros por causa disso, e também, sobretudo, porque é um grande desperdício em todos os sentidos, né, um grande desperdício de força, de dinheiro, de riqueza. é por isso que, de novo, o estudo da história poderia servir como desengano, eu gostei dessa palavra e agora estou, para ajudar a superar um pouco isso, e a tentar construir continuidades. Continuidades. Porque, de qualquer forma, e para construir continuidades, o método de descobrir que a fogueira é interessante, seja para quem veio da África e também para o português, é interessante, quer dizer, para construir continuidades, precisa encontrar interesses comuns, porque tem exigências comuns que, de qualquer forma, existem, e isso é que constrói continuidades. Precisa descobrir mais isso. Exato. Chegar no fundamento. Gente, tem mais questões? chegamos praticamente ao nosso top, que é 18 horas. Então, concluímos em beleza, agradecendo mais uma vez os presentes, e aqui presentes mesmo, aqui no IA, nessa sala, também quem nos acompanhou via internet, quem vai eventualmente, em futuro, ouvir esse curso e contribuir de alguma forma a esse conhecimento, e agradecer mais uma vez ainda o Instituto de Estudos Avançados, que possibilitou a realização desse encontro entre nós, desse diálogo, dessa transmissão, e os nossos, a Cláudia e o Sérgio, enfim. E esperamos que o nosso diálogo continue. Aqui correu uma lista de endereços, de nomes, esperamos a gente poder ter outros encontros. Então, muito obrigada, bom descanso, boa continuação da semana, e até breve. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.